Baixa da Avó Maria Acho que sou um bocado aluado, extremamente aluado, viajante e sonhos de primeira classe. A Avó Maria é ainda mais aluada do que eu. A minha companhia nessas grandes viagens de ir ao céu e voltar. Ainda por cima, a avó sabe tudo sobre estrelas, cometas, anjos, satélites e tudo o que não é terreno. Coisas que eu gosto. Avó, como é que as pessoas quando morrem vão para o céu? São os anjos que vêm buscá-las, explicou a Avó Maria. A que velocidade voa um anjo, Avó? Mais rápido que a luz, mais rápido que o som. Até mais rápido que a internet? Sim, João, mais rápido que a internet. Mas, Avó, onde é que eles guardam as asas? Comecei a desconfiar do facto de que a Avó está tão bem informada sobre anjos. Bem, a Avó era um anjo. Sempre tinha ouvido dizer, mas não se pode acreditar em tudo que se ouve. Onde é que a Avó escondia tão bem as asas? Devia ser naquela caixa branca que estava em cima do armário, onde eu nunca me tinha deixado mexer. Como é que a Avó conseguiu guardar o segredo durante tanto tempo? Ainda hoje estou para saber. Quando finalmente lhe ia dizer que tinha descoberto tudo, que era incidente, não me ter contado antes e que tinha muito orgulho em ter uma Avó anjo, que podia confiar em mim que eu não ia contar a ninguém, a não ser à Helena. Claro, a Avó não me pode ouvir. A mãe então seitou-me ao colo e explicou-me. Sabe, João, a Avó Maria começou a ficar fraquinha, tão fraquinha que fechou os olhos e deixou-se ir. É que ela de lá de cima pode ver-nos a todos ao mesmo tempo. Tem lá o avô e, além disso, há muita gente, muita mesmo, que precisa dela lá no céu. Oh, mãe, mas nós também precisamos. Quando é que ela sabe que a vida acaba? Olha, João, a vida é um bocadinho como maçãs, daquelas verdinhas que tu tanto gostas. Tem o prazo para ser comidas. A validade, não é? Primeiro estão muito bonitas, com a casca brilhante, lisinha e cheia de cor. À medida que o tempo começa a ficar, ficam fracas, baças e engorrogadas. Como pequeninas manchas e tu ficas com pena, porque está habituada a vê-las em bom estado. Como é vida? É mais ou menos assim a mesma coisa. A vida não aguenta internamente ser brilhante e cheia de cor. A diferença é que as pessoas não têm prazo, nunca acaba a validade. Porque as pessoas nunca, mas nunca morrem. Só o mundo é de lugar. Agora temos juntos que aprender a viver assim, só com a recordação da avó. Se te lembrares dela um bocadinho todos os dias, com alegria, ternura e uma pontinha de saudade, a avó nunca vai morrer dentro de ti. Depois ficamos os dois muito agarrados e choramos um bocadinho. Foi então que cheguei a uma conclusão. A avó Maria era tão boa a ajudar sempre. Toda a gente tinha uma generosidade do tamanho do céu. E teve que vir tantas vezes à terra buscar pessoas que, coitadinha, perdeu a força e morreu. E que algumas pessoas eram muito grandes, outras tinham botas tão pesadas e outras eram teimosas e não queriam ir. Era para o trabalho. Bem difícil. Até que me lembrei da caixa branca, que estava em cima do armário. Ainda um bocado de medo, escapei-me para o quarto da minha avó. Estava tudo igual. E a ontem, só faltava lá ela. A cama muito bem feita, com a almofada do bordo inglês. Em cima, o cestinho de ganchos no tocador. Ainda com o cheio da cera daquela rosa roxa da lata. E na mesinha de cabeceira, como sempre, a conhecer a fotografia do avô Zé. Estavam numa pose um bocado estranha, com uma fatiota azul, com muitos botões dourados e uma medalha presas ao casaco. Parecia com as minhas de natação. Era tão barrigudo quanto os anjos o teriam levado. Era militar o avô Zé. E como quase todos os militares, andavam sempre com as coisas direitinhas. Ou, como diziam as minhas primas, parecia que tinha engolido um garfo. Eu não gostava daquela fotografia. Abri a gaveta da mesinha e aí sim, dentro da bíblia dourada da avó, junto dos santinhos da minha primeira cominhão, estava lá a fotografia do avô. Aquela que eu mais gostava. Tirada na quinta da laranjeira. Acho que ainda tenho guardado no meu nariz o cheiro da quinta. Foi durante anos e o meu pequeno aniversário lá estava a árvore no fim da eira que dava para o mundo. Era a laranjeira mais feia que eu já vi e tinha as laranjas mais amargas que eu alguma vez provei. Nem os gatos as queriam. Só o avô Zé adorava aquela árvore. Sorri ao ver a cara alegre do avô em cima do escadote da madeira com a tesoura de poda na mão. Tinha o ar mais tranquilo e sereno deste mundo. Sei o traje de gala da cor dos seus olhos, mas com a camisa de quadrados vermelhos, aquela muito quentinha que a Conceição tinha que lavar e a pôr a secar muito depressa. Não se via os pés do avô porque foi a tia Ana que tirou a fotografia e é sabido lá em casa que a tia Ana corta sempre os pés das fotografias. Mas o escadote era velho, o avô também e o pouco depois da laranjeira secou. Agora o avô ia outra vez para o seu lado o que ele tanto queria, desta vez para sempre. Achei que tinha chegado à altura de ir ver a caixa branca. Continua ali em cima no armário, deve estar pesada, pensei. Arrastei a cadeira, preparei-me para a grande esforço. A caixa branca, tão branca, era leve, mas tão leve que voou das minhas mãos para cima da cama. Só pode ter asas, só pode ter asas, disse baixinho enquanto abria. E lá estava, finas, mas tão finas que eram quase transparentes. E que macias, que lindo, que lindo. Mas ainda há mais uma, uma carta com o meu nome. Por isso é para mim. Não acredito. Vou-lhe já ler. Tinha a certeza que vinha aqui. No dia em que soube que a avó sentiu um orgulho enorme, soube-se cegado quando um de nós estiver mais cansado, o outro fica mais alerta. Nada de mal te acontecer. Deixo desta carta vazia para te lembrares de mim. As asas amanhã já não vão estar aqui. Por isso, dentro desta caixa ponho o meu sorriso. Quando a abrires, claro, vais te sentir bem feliz. Estou rico. Herdei uma caixa branca com o sorriso da minha avó. Acho que todos os meninos deviam ter uma avó-maria. Agora, sempre que chove, lembro-me de todos os dias em que, como pelices, uma asneira, íamos os dois apanhar chuva. Ficávamos com uns pintos e ríamos, ríamos. Lembro-me daquela dela quando faz sol, porque me lembro do seu sorriso iluminado, que aquece a minha vida. Ah, e também disse à minha mãe, para não jogar mais o totoloto, que eu não preciso, porque sou o dono de uma fortuna que não acaba nunca. e esta é a história. Espero que tenham gostado.